Em passão a maioria da população é idosa. Há ideias rapazes solteiros. Não há raparigas, confirma Zélia Neves. Há TV Guia, a controversa mãe de Ive que tem tirado o protagonismo ao filho. É Zé que convive com os pretendentes de Ive, enquanto ele só trabalha. Diga-me-se, fui eu que as escolhi e a mandei embora. E depois foi inscrito no rei Littichel da SIC por amigos da aldeia, que agora o gozão, ao verem o agricultor ser dominado pela mãe. Oh, ele agora está triste. Os que o inscreveram andam para aí a gozar com ele, completamente a mãe do agricultor. Mãe faz revelações e Ive não gosta e fez amigos durante as gravações. Um deles é João Menezes, o agricultor de Montemor, com quem troca alguns profunemas. João tentou acalmar a Ive, que nem sequer sai de casa ou dos campos que a circundam. Na aldeia, ninguém lhe põe a vista em cima. Disse-lhe para não dar importância porque é natural que fale sobre nós. O agricultor de Montemor não deixa, no entanto, de afirmar. Ele está chateado por causa do que está a sair nas revistas. Mas a mãe é que diz tudo o que não deve, seja com intenção ou não.